Eu meti o INSPIRAR NA FORÇA! Nossa, você tá de flash, o animal. Eu sei, porra. Óbvio que eu mudei, né? Tá maluco? Joguei batrix sem inspirar? Pô, aquela primeira não dava não, hein? Ô, viado. Aquela primeira eu ganhei três vezes e você ficou no mid farmando com um guard. Eu te xinguei no vídeo. Randon. Eu fico xingando aliado. Randon não, desculpa. RANDOLA. RANDOLINHA. Eu acho que eu tomei ban da cidade lá, mano. Vai de sacanagem, hein? Ah, porque tu teve que recriar o herói. Teve que recriar o personagem. Não, não, não. Não tô conseguindo logar. Tu tem que fazer a mesma fita lá do... De novo? De novo, white lixa, porque recetou, pô. Ah, então tá, então é por isso. Recetou e tu tem que recriar o personagem. Porque, mano, eu peguei e morri do nada. Eu entrei lá esses dias e os caras estavam atacando bombas em todo mundo, mano. Ah, é. Tinha hackzinho lá. Não, tu entrou que dia? Ah, foi ontem, ontem, ontem. Ah, dependendo do dia que tu entrou, tu entrou na hora que tava rolando a treta, tá ligado? Eita, que isso? Eu morri na praça, mano. Então... Aí pode tudo, tá ligado? Quando vai ter wipe. Ah, eu não sabia, mano. O Iek é os cagueta da praça, rapaz. É ruim, rapaz. Eu perdi tudo que eu tinha. Eu perdi meu carro, Iek. Perdeu. Todo mundo perdeu tudo, pô. Você perdeu o dinheiro que você tinha também? Perdi. Ah, mano. Então não compensa, mano. Perdi, mas já tô com 100k de novo. Ah, mas 100k, mano. Não dá nem pra comprar um carro desse jeito. Já tô de Ferrari, tá? Ô, Iek, cê tá chupando o mod lá, acertei. Tá louro não, rapaz. Tem um flash pra sair. Não é, Iek, não? O Iek tem uma cara de ser cagueta de praça. É ruim, hein? Opa, errei o tiro, foi mal. Ah, se eu tivesse level 4. Vem, vem. Eu tô querendo fazer essa porra de estourar. Vem, rapaz. Vou sair daqui antes com o outro. Beleza. Não é pra banir meu win, cara. Não é pra banir meu win. Eu juro que eu tô até tentando postar vídeo falando, Galera, para de banir, hein. Tá dando ruim. Ah, agora eu tô level 4. Deixa eu mostrar como a balinha na fuça. Toma. Solado aqui, hein. Tá de batismo? Eu tô sem vida. Tá de batismo? Peraí, então. Toma. Tô batizando no meio do cu agora. Vocês tem visão de onde tá o real, mano? Só pra eu não morrer porque eu tô sem flash? Não. Tô muito novo pra eu morrer. Eu acho que ele tá no blue. Ah, tchau. Tô voltando pra torre, hein. Falou. Tá maluco, não? Tô. Aí, Hzinho. Já tem uma Ferrari Zinha lá, rapaz. Mas já tá montado na, nos 100kzinho. Tentei entrar desde ontem e não consegui, cara. Ontem o servidor deu um reset Zinho, Pão. Então eu tenho que fazer o wait list de novo. Achei que eu tinha tomado um pão. Eu já ia falar, ô, Yek, fala com a tatuá lá que eu não fiz nada, pô. Mano, eu não fiz nada naquele servidor. Aquele dia eu entrei, fiz a tatuagem Peguei, comprei o carro E só andei de carro, tá ligado? Eu não fiz nada, não matei ninguém, não atropelei ninguém Não fiz nada, nada, nada É que então A ideia dali era a gente comprar As paradas, tentar arrumar arma, pra quê? Pra hora do wipe, tá ligado? Que a gente ia sair matando todo mundo Mas você perdeu as armas também Que você tinha? Perdi tudo Mesmo com VIP, que você pagou com dinheiro? Eu não paguei VIP com dinheiro? Ah, tá Não, não Não, isso aí foi outro servidor Isso aí foi outro servidor Foi no Revoada, né? Foi isso Toma Tinha que matar ele? Matei Mano, no Revoada, pão Você tem arma ainda? Tenho Bora jogar no Revoada daqui a pouco? Não posso, pão Eu tô tentando gravar o vídeo de amanhã logo Não vai dar tempo, ó Batata Eu tenho que gravar dois vídeos correndo pra amanhã E daqui a pouquinho tem a BRL, tá ligado? Era pra botar de dois Como você tem que gravar vídeo correndo se você tá sentado? Então Ah não, você tá quebrando as listas da Física, o Iek Que porra é essa? Faz sentido Então Deixa eu virar logo pra dois isso aqui, mano Opa Você vai assistir BRL, pão? Eu vou comentar Você vai comentar na BRL hoje do Cris? Vou Pode Tá indo em você Tô ligado Eu achei que ia pra sair dele Vem, bobão Vem Matei e saí, tá? Ah, molecão Quando domina o bonecão Opa Ih, lascou Eu tô sem a 12 Só mete o pé Vamos dar logo a arma aqui Vai, brother Cadê a primeira dama, mano? Agora o pai tá on Primeira dama sono, mano Do nada Do nada Olha, eu estou aqui Olha, tem meia barra Eu estou aqui Alguém tá ouvindo aí a primeira dama? Eu não tô, não Tá foda, mano Tá em inglês, panz Mas cola, 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 cola Eu tô aqui amarradão, assim, gravando, aaaaaaah! É, tipo, opa, jogando, descontraído, amassante... Calma, calma... Dez segundos. Toma. Não vai mais soltar em ninguém, não. Pronto. Pode o Bobazzo também, vai. E aí, Gil? Dominei o herói? Tá dominando já o herói? Ah, rapaz. Bonecão, bonecão. Ô, Beto, que tá forte, mano. Tá bizarro. E quando vira bonecão, eu faço questão de aprender, viu? A gente parou de fazer caçadora nela? Parei, parei. Não, eu só faço quando eu tô com uma traca mesmo. Quando eu tô com uma traca, o meu tá caçadora. Mas esse jogo aqui é só Snipe 12. Duvido se eu dar um ult e flash na boca do Xavier, hein? Xavier? Fica bonito. É. Vai ter que dar uma pokeadinha nele, que eu não fechei a... Sétimares ainda não. Não, tu vai aí, cara, mano. Se eu dar uma ult nele, ele vai dar um tiro no ataque mais. Vai vir? Você vai vir? Ah, agora que eu vivo, ó. Deixa ele... Deixa ele dar a cara ali, ó. Tipo, eu vim e o pai faz a play. Deixa ele dar a cara, deixa ele dar a cara. Aqui é Paulo Plínio na situação. Esse aqui vai de 12, ó. Toma. Como é que é esse? Paulo Plínio na situação. Plínio. Vamos ver se faz. Ih, tem uma galera aqui. Ele gastou tudo. É agora. Opa, peraí, peraí, peraí. Eu tô sem flash. Vou matar o Xavier. Não, vem no Hell. Uh, olha o dano. Gastei o flash, mas olha o dano que ele tomou lá. Vem no Hell? Calma aí, Batata. Eu tô chegando. Calma, Paulo. Eu fulal dei o dano no 2, mano. Ai. Esses caras tão muito meados, brother. Tão pedindo pra morrer. Vai base não, Selena? Dois segundinhos o Xavier morre. Qual foi? Onde eu tava vendo. Você tá gravando, né? A vida à toa. Cuidado com o que você vai dizer. Não, não, não. Depois eu falo. Ah, tá. Eu ia falar de um vídeo que eu assisti. Ah, tá. Não me confundi. Não, mas isso aí não tem problema, não, pô. Não, mas depois eu falo. Beleza. Já sei até que tem... Já sei até o que que tem. O réu aqui. Quê? Filho de uma égua. Eu e o Thay? Não dá nem tempo dele pensar. Eu tenho certeza que eles se sentem assim a cada PT, gente. Como assim, amor? Como assim? Eu acho que é a marca de vida, mano. Opa. Cadê esse? Cadê esse, Xavier? Nossa, como doeu a saúde, hein? Tô com medo é do réu. O réu tá aqui, ó. 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 O réu, o réu. Ah, moleque desperto. Agora toma. Tchau. Mano, bora. Morreu sem ver. Bora que ele morreu sem ver. Ó, esse aqui morreu. Tchau. Obrigado. Ah! Socorro! Meu tio voltou, meu tio voltou. Tô aqui, tô só mirando. Toma. Ele gastou batismo. Xavier morre em três, tá? Ele gastou batismo. Tá, dois, um... Boota, errei. Descalibrou, descalibrou. Mas ele morre aqui, ó. Corre. Era brincadeira. Parabéns, velho. Jogou o que sabe. O que que eu fiz, meu irmão? Jogou o que sabe. Parabéns. Vou ter que fechar a bota aqui, velho. Nós tava handolando enquanto o nosso jungle tava Lorde. É isso. É, então. Foi pra enrolar, pô. Confia. Confia, você nem viu. Então. Apareceu ali. Aliada bateu o Lorde. Tô eu. Oi? Como? Eu não vi, eu juro. Eu não vou mentir. Eu também não vi. Tu não vi, não. Calma. Bora que já deu 10 minutos. Já deu 11. É. Deu 11. Já dá... Dá pra dar jeito. 8 segundos, 7, 6, 5, 4, 3... Eu tô sem... Quer que eu tire quem lá? Quer que tire quem? Então toma. Qualquer um. Eu dei dano num cara, mas não matei, velho. Eu não fiz a play, mano. Acontece. Mano, o Xavier tá sendo problema pra gente. Tem ulti. É, ele gastou o gelinho. O Xavier tá sem gelinho. Toma. Boa. Mete o pé. Eu vou meter o pé só por causa do réu. Mas se o Popo vier atrás, o Popo morre. Se tivesse flash, mano. Se o Popo vier atrás, ele morre. Ah, foi pro top. Toma. Mano, a minha build tá totalmente torta, família. Não copia. Tá totalmente errada, de verdade. O cara sabe. Mano, tá muito errada a minha build. Eu não tô zoando. É isso aí, galera. Cadê o Quarta Cura? Não fiz. Fiz. Primeiro item, tá maluca? Eu tô randolando, mano. Não exagera. Eu só tinha visto o Quarta Cente. Vou te matar todo mundo aí agora, mano. Mano, os dois tá de batismo? Eu não vou nem atirar nesse daí que eu quero pegar o Xavier, mano. Ah, os dois tá de batismo, mano. Os dois gastou batismo. Não, peraí. Se eu tirar o Xavier, a gente ganha, né? Já gastou batismo, mano. Dá cara aí, bonecão. Dá cara aí, bonecão. Dá cara aí, bonecão. Toma. Ah, tem um real aqui. Socorro! Muito obrigado. Muito obrigado, galera. Tô todo cagado aqui atrás. Alguém? Não dá, pão. Não dá, pão. Não dá, não dá. Eu tô no cooldown da 12 aqui. Foi no susto. Foi no susto. Não, era só isso. Foi no susto, tá ligado? Eu tava no cooldown pra puxar a 12. Eu não tinha como sair, porque eu gastei a minha 2 pra ir no real. Divisão corpórea. Ô, Gil, fala uma parada aí pra mim. Oi. A garra está... Ela faz eu atacar mais rápido na 12? Não, Gil. Ah, então... Falou. Tem alguém cagado aqui? Tem. Recupera a vida na jungle. Eu não, eu recuperei na base mesmo. Não. Acabou de fazer Lorde. Olha como vai. Meu Deus. Aqui ó. Vai levar o nosso. Já não leva o seu. Vem comigo, Geek. Vem comigo, Geek. Vem comigo. Vai. Agora pode. Muda, muda pra outra. Muda pra outra. Não, tem que ser. Pode mudar, pode mudar. Muda pra outra. Usa a beretta e a 12. Usa a beretta e a 12. Usa a beretta e a 12. Vai. Muda, muda. Espera aí que eu vou tirar uma aqui. Rápido, filha. 4, você tem que usar a beretta. Ai, corre. Para a vida no domínio. Cadê a sua garra de raça? Calma, calma. Não, não fiz. Por isso que eu não estou recuperando. Estou partindo para a defesa. Consegue sair, pão. Não. Morri. Flashei pra cima, mas escorregou o flash. Qual foi? Comigo. Usa a beretta. Beleza. Daí eu vou puxar todo mundo. Se eu uso a beretta, nós matamos todo mundo. Beleza. É que com a sniper eu estou dando encalada a casa do cacete, mano. É, mas com a beretta você vai dar um penta, porque ele vai puxar todo mundo. Eu estava pensando nele puxar, tá ligado? Eu entrava com a 12. Daí eu mantinha a sniper só para ficar um pouquinho de longe, mas vou mudar aqui, vou mudar aqui. Não, não é não, pô. Aqui tu falou mudar a arma, tá ligado? Eu pensei que fosse para mudar para sniper. Eu falo, pô, mas sniper não tem como, pô. Seu herói faz isso? Isso o quê? Meu Deus. Estou sem flash. Estou sem flash. Flasheu aqui, família. Pera, pera, pera. Segura a onda. Não chega estartando. O réu não está aí. Toma. O réu está aqui, ó. Tá, mas a Selena acabou com ele. É, mas o que eu tentei fazer eu não consegui. Eu tentei... Mano, bora passar o GG. Vem, carreta furacão. É agora. Eu estou de mortal, mano. Vem, carreta furacão. Se for combo, dasha para frente e ulto. Nossa, mano. Xavier é uma desgraça, mano. Estou sem blue. Eu perdi o... Ah, CX. Que que você mata? Mato não. Se eu tiver... Ah, boa. Olha o que eu falei da sniper, tá ligado? Eu jogo mais recuadinho, vou meter o PA. A coisa tava pra cá, Gil. Eu geralmente jogo mais recuadinho, mano. Poxa, Vieira é chato demais, mano. O Shams lá tá tank, o réu. Opa, eles tão fechando aqui, hein? Ah, vocês fazem... Agora tá segurando o meu farm, mano. Mano, chega aí. Chega aí, eu cheguei, eu cheguei, eu cheguei. Boa. Tá bom. Eu ainda tenho minha ult aqui, tá? Ai, como eu queria atacar sniper. O réu, aqui no paquito, ó. Batismo. Batismo, por favor, culpa. Ah, eu pensei que ia dar tempo de matar. Eu foquei o cachorro, o moletom. Mano, eu fechei imortal na hora. Eu fechei imortal na hora, Iek. Meu Deus do céu, mano. Juro, mano, foi muito insta imortal, mano. Mano, eu pensei que ia flashar pra cima deles ali, ia dar tempo de matar. E aí, Gê? O Raya saiu da torre, mano. O Raya é cagão. Já que esse randola aí roubou MVP, olha lá, ó. O Raya é cagão, Iek. Olha lá. Olha lá. A hora que o... Coisa, o Toyo tem nele. Tirando ele do... Do Raya. Raya é cagão. Meu Deus do céu. Olha lá, mano. Na moral, família, de verdade, mano. O Iek bem-vindo, eu vou falar, mano. Não dá pra jogar solo, mano. Nem do, mano. Não, eu já joguei hoje umas PTzinha solo, mano. Olha que novo, mano. Esse é o trio, de novo. O trio, o Oro, e os outros tudo pra... Não. Na última, era bronze nas últimas. Com um detalhe. Acabou de cair trio contra dois duos lá. É. Isso é injusto pra cacete pra eles, não pra gente, mano. Pra eles. Bom, galerinha, mas tamo aí, ó. Pegamos o metão, meu irmão. Isso aqui tá muito brabo. Daqui a pouco vira meta banho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo. Falou.